LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS SELES LGO LGO CREADO CREADO NOEL Diz que eu sou seu gostosinho Diz que eu sou seu gostosinho Que tu gosta de sentar A cara de bobinha pra se fazer de coitada Vai pra boca, leva a pica, se envolver com coisa errada Ela só quer os novinho que comercializa droga De peça e bigodinho é desse cara que tu gosta Assume logo o que me ama e vem pra cá me dá um pouquinho Diz que eu sou seu nudinho, diz que eu sou seu gostosinho Diz que eu sou seu nudinho, diz que eu sou seu gostosinho Que tu gosta de sentar, por menor de bigodinho Diz que eu sou seu nudinho, diz que eu sou seu gostosinho Que tu gosta de sentar, por menor de bigodinho Joga pra cá bobinha, joga pra cá bobinha O Luiz se especialista em você tá apertadinho Joga pra cá bobinha, joga pra cá bobinha Foi por moleque experiente em você tá apertadinho Deu de bola, leva a tapa, empina, leva a tapa Deu de bola, leva a tapa, empina, leva a tapa Eu vou sofrar com força, por menor de bigodinho Assume logo o que me ama e vem pra cá me dá um pouquinho Diz que eu sou seu nudinho, diz que eu sou seu gostosinho Diz que eu sou seu nudinho, diz que eu sou seu gostosinho Que tu gosta de sentar, por menor de bigodinho Diz que eu sou seu nudinho, diz que eu sou seu gostosinho Luanzinho do Recife, tá muito cachorro no beat Ha, ha, ha Ah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!